Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda, quero que você seja muito bem-vindo, vamos começar, para essa prática escolha uma postura que te acolha suavemente, sentado ou deitado, permita que a sua coluna se erga como se buscasse o céu, com leveza, se estiver deitado, que seja de barriga para cima, com pernas e braços repousando com suavidade, afastando apenas o suficiente para criar espaço ao redor, e cuide para que a sua mente não se perca no sono, feche os olhos, abrace o silêncio que te envolve, afastando os ruídos que o mundo lá fora insiste em trazer. Comece agora com algumas respirações mais profundas. Ao inspirar, sinta suas mãos se fecharem lentamente, guardando em si a calma do momento. Ao respirar pela boca, visualize seus pensamentos dispersos, fluindo para longe, como folhas carregadas pelo vento. A cada ciclo, perceba seu corpo se tornando mais leve, mais solto, mais entregue ao presente. Inspire, fechando lentamente suas mãos. Solte o ar enquanto as abre lentamente, liberando todas as tensões mentais. Continue respirando de maneira profunda, expurgando tudo aquilo que te pesa, tudo o que impede o descanso da alma. Inspire com serenidade. Inspire com gratidão e sinta o alívio que sente dos pés à cabeça. Inspire com gratidão e sinta o alívio que sente dos pés à cabeça. Inspire com gratidão e sinta o alívio que sente dos pés à cabeça. Eu contarei de 10 até zero. E a cada número, sinta seu corpo acessando estados mais profundos de bem-estar e de relaxamento. 10 10 10 9 8 7 8 7 6 10 10 10 11 7 10 11 11 15 16 18 17 18 17 18 18 Zero. Sutilmente. Sutilmente, perceba a vida que te habita. Reconheça o divino em ti. Aquele que é o início e o fim. Que pulsa no seu coração. Que brilha nos seus olhos. E se reflete na compaixão que oferece ao mundo. O divino que te protege. Acolhe. E que está presente. Em cada abraço. Em cada sorriso que compartilha. Esse é o momento. De honrar seu corpo. De honrar a sua existência. Seu rosto. Se desfaz de todas as tensões. Seus ombros estão mais leves. Seu pescoço encontra conforto. Enquanto seus braços e mãos. Parecem flutuar. Seu tronco. Se expande. E contrai com facilidade. Num perfeito ritmo. Com a sua respiração. Seu abdômen relaxa. Como o abdômen de um bebê. E suas pernas repousam. Na leveza do momento. Descanse sua atenção. Em sua respiração. Esse milagre silencioso. Que te conecta à vida. Quando pensamentos surgirem. Simplesmente. Observe-os. Se dissolverem no ar que exala. Não há pressa. Não há esforço. Apenas respire. E seja. Apenas respiração. 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 Sua vibração naturalmente se eleva e uma sensação de paz, amorosidade e compaixão Também, toma conta de todo o seu certo, sinta essa energia fluindo por você Suavemente, traga a atenção de volta às mãos, comece a movê-las bem devagar Sinta seus braços, pernas, seu corpo todo despertando suavemente Abra os olhos e sinta-se renovado Sua mente agora serena lhe guiará para uma vida mais leve e mais saudável Gratidão profunda por sua presença Por me receber onde quer que esteja Eu deixo aqui um beijo grande no seu coração E espero lhe encontrar na sua próxima meditação Amém 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 Amém